Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Easley, dessa vez vamos falar do bonde do Gato Preto Ele acabou acertando mais uma música nas plataformas digitais E cada dia que se passa ele se torna um dos maiores cantores dentro da rochadeira Mais precisamente dentro do remix Mas o porquê que ele vem conseguindo tudo isso? Qual o segredo? É sobre isso que nós vamos falar Mas antes de me ajudar o conteúdo eu gostaria de pedir pra você que está chegando aqui agora Primeiramente seja bem-vindo ao nosso vídeo de canal Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, de ver o sininho de notificações E é claro, deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui Rapaziada, também eu gostaria de pedir uma coisa bem simples a vocês que estão assistindo o vídeo aqui do canal Emerson Easley Pra deixar o like aí pra ajudar pra esse vídeo chegar pra mais pessoas que tem gente que está assistindo aí Não está deixando o like, não está se inscrevendo Então eu peço aí humildemente a cada um de vocês, beleza? E como eu falei anteriormente, dessa vez vamos falar do bonde do Gato Preto Ele que sem sombra de dúvida, nesses últimos anos, vem se tornando um dos maiores cantores da arrochadeira da música nordestina Algo que é muito difícil Difícil por quê? Porque pelo histórico da arrochadeira nós não vimos, digamos que cantores ficam 2, 3 anos dentro do movimento no auge E isso ele vem conseguindo, não só ele, como por exemplo, nós temos a banda Tril da Ruana Que é uma das maiores bandas de arrochadeira da Bahia Temos o exemplo da Aventura, o Rei da Cacimbia, são poucos os cantores E bonde do Gato Preto, de 2019 até os dias atuais, ele vem conseguindo se manter Aí o diferencial de bonde do Gato Preto, na minha concepção, é algo que é a sua própria identidade Como vocês sabem, ele que começou ali juntamente com o Bill do Piseiro Já que ambos, digamos que passagem que eram, acredito que seja até hoje, amigos ali Eles começaram a fazer remix Só que, Bill do Piseiro foi para o Piseiro E bonde do Gato Preto ficou na arrochadeira ou bregadeira, como algumas pessoas acostumam falar E de lá pra cá, ele já estourou diversas músicas com remix Pegando algumas capelas de cantores de funk E trazendo para a arrochadeira E isso vem fazendo super bem Recentemente, o cantor regravou a música De repente, algumas pessoas costumam chamar a bala do meu copo Que é um remix com a cantora MC Dani Essa música vem viralizando de uma maneira gigantesca Onde só em uma plataforma, que no caso, lá no TikTok Ela já consta com mais de 70 mil vídeos E isso é muito bom, porque 70 mil pessoas fizeram vídeos com aquela música E aquela música ali, digamos que, por exemplo, 70 mil vídeos 20 mil vídeos daquele ali pegou mais de um milhão de visualizações Então você tá com mais de 20 milhões E essa música vem viralizando bastante Com certeza você já ouviu Mas se você não ouviu, eu vou mostrar um trechinho dela aqui pra vocês A bala do meu copo já subiu com a minha vez E a bala do meu copo já subiu com a minha vez Eu sento bem, eu sento bem Tem que respeitar o que é grande, papai Eita porra Traga o vento e vai Isso é mordido, gato dele Chama É todo mundo tirando o pé no chão daquele jeito Pois é rapaziada, pra vocês que não sabem Como falei anteriormente, essa música é sempre de repente Também algumas pessoas chamam como bala do meu copo Porque a bala do meu copo já mexeu com a minha mente E aí rapaziada, essas músicas tem dois títulos Na verdade eu acredito que seja mais pelo fato da censura Algumas plataformas não aceitarem muito bem E como eu falei anteriormente O bonde do gato preto de lá pra cá Ele vem conseguindo se manter dentro da rochadeira E hoje sem sombra de dúvidas É um dos maiores nomes nesse quesito Acredito que hoje o bonde do gato preto Não é só conhecido dentro do Nordeste Mas em diversas regiões do Brasil Aqui em São Paulo por exemplo Cara, direto quando eu vou de algum rolê Eu vejo tocando as músicas dele Até eu me pergunto por que Que até nesse exato momento Ele não fez uma turnê aqui em São Paulo Já que seu nome é bastante forte Além do mais A linguagem das músicas dele Cabe muito bem Pra ele fazer outros shows fora do Nordeste Então assim Eu acho que o bonde do gato preto Sem sombra de dúvidas Hoje nesse momento É um dos maiores cantores da música nordestina Algo que ele conseguiu Que é muito difícil Já que sua carreira é independente Pra você conseguir fazer o nome Sem um grande escritório por trás É muito difícil Mas e você que acostuma Acompanhar a carreira do bonde do gato preto O que é que vocês acham do cantor Vocês acham que Sem sombra de dúvidas Hoje ele se tornou um dos maiores cantores Dentro do movimento da rochadeira Sim ou não Deixa aqui embaixo no comentário O que é que vocês acham Sobre a carreira do cantor Pois seu comentário é super importante Bom gente Esse foi um vídeo muito rápido Só mostrando essa nova música Que o bonde do gato preto estourou Espero que vocês tenham gostado Muito obrigado por você nascer até aqui Espero vocês no próximo abraço E até qualquer momento Tamo junto Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto